20 mais 5, alguém quer? Algum de vocês? Então vamos respeitar, vamos respeitar, porque a gente está numa audiência pública para debater, discutir um projeto de lei, discutir um projeto de lei. E mais, eu estou presidindo essa audiência, caso não tenha silêncio, teremos que pedir a guarda municipal para retirar quem não esteja respeitando a audiência. Não queremos isso, não queremos isso, queremos ouvi-los. Se alguém daí quiser vir sentar aqui na mesa, usar a palavra está convidado. Nós anunciamos há três semanas provavelmente essa audiência pública, mas nós não somos obrigados a procurar quem quer fazer uso da palavra. Aguardamos até o presente momento, se alguém quiser pode vir aqui. Ninguém vai querer usar a palavra? Gostaria? Pode vir até aqui. Não, não, não. Olha só. Existe um momento. Existe um momento aqui para usar a palavra depois dos expositores. Vão utilizar ali o público para utilizar três minutos. Mas quem quiser defender a sua tese, vocês que são contra o projeto, pode sentar e utilizar mais tempo. Se quiser, 20 minutos mais cinco. Mas isso é o final. Isso é o final. Isso é o final. Isso é o final. Entendeu? Bom, eu vou dar início. Contudo, se alguém quiser utilizar aqui a palavra para os 20 minutos, estará aberto até o fim dos expositores aqui, a fala dos expositores. Boa noite a todos mais uma vez. Então, pode sentar. Nós quebramos o protocolo minimamente, mas é necessário para respeitar o ambiente democrático que esperamos nessa audiência. É a professora do Liceu, Eliana. Alguém anota aí? Anota aí, professora do Liceu, Eliana. Bom, pessoal, boa noite mais uma vez. Estamos dando início a essa primeira audiência para tratar do projeto Escola Sem Partido, projeto de lei 49 de 2017. Nós lamentamos estarmos um pouco atrasados, mas os nossos expositores, eles tiveram alguns contratempos. O Flávio já chegou. O Miguel Agib está a caminho, mas como ele vai ser o último a falar, vai dar tempo dele chegar até concluir os trabalhos. Primeiramente, eu gostaria de falar a respeito de alguns fundamentos que estão trazendo, que não comportam a realidade, que estão falando a respeito do projeto, sobre a sua inconstitucionalidade. Na verdade, não há inconstitucionalidade definida ainda a respeito do projeto. O que houve é uma liminar do Barroso, uma liminar do Barroso, a respeito de um caso concreto. Gente, vocês não vão calar a gente, depois vocês falam o que vocês têm que falar. Depois vocês falam o que vocês têm que falar. Como eu ia dizendo, existe apenas uma liminar a respeito de um caso concreto, de um projeto semelhante no Estado de Alagoas, em que não se discutiu o mérito. Liminar é uma ordem judicial provisória, sem análise do mérito, sem análise da constitucionalidade do projeto. Então, não há de se falar inconstitucionalidade ou inconstitucionalidade no presente momento, por isso nós vamos tratar, porque estamos num país democrático, e enquanto não for definida inconstitucionalidade, vamos estar sim tratando desse tema. Embora seja um tema polêmico, nós trouxemos essa audiência hoje por conta de um grave problema que ocorre na nossa sociedade, que é a doutrinação ideológica. Mas estamos respeitando os princípios republicanos para que possamos discutir esse tema e avaliar com a sociedade, ouvir os diversos setores e assim decidir se ele é necessário ou não. Antes de darmos início, eu gostaria de falar, saudar aqui os expositores, que já se encontram na mesa e apresentar a nova expositora. Primeiramente, Flávio Bolsonaro... Aplausos Flávio Bolsonaro... Gente, por favor, estão reclamando que estão cuspindo aqui no pessoal aqui de baixo. Por favor, né? Vamos manter a educação. Por favor. Flávio Bolsonaro é deputado estadual em seu quarto mandato e um dos precursores do projeto Escola Sem Partido. Segundo expositor é a senhora Terezinha Oliveira Machado da Silva, orientadora educacional, assistente social, advogada, pós-graduada em orientação educacional e presidente da UPS, União dos Professores Públicos do Estado. Terceira expositora... Terceira expositora... Terceira expositora... Eliana... Ela vai se apresentar. Sou professora do Liceu Nilo Peçanha há 23 anos... Por favor. Há 23 anos, só vir aqui me apresentar porque o presidente havia dito que não teria expositor. A minha voz jamais seria individual. Se os companheiros que têm a defesa para fazer da escola contra a Escola Sem Partido acharam que é melhor eu me retirar, eu me retiro imediatamente. Continua aqui, eu me retiro. Viva, 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 viva Em 20 minutos, aí é uma proposta que eu faço ao plenário. Em 20 minutos, a minha fala pode ser dividida. Em 20 minutos, a minha fala, eu não gostaria que fosse individual. Eu posso dividir com outros companheiros que têm muito mais a acrescentar? Para a exposição. A fala depois vai ser aberta e vocês vão fazer uso da fala? Isso, isso. Bom, a professora Eliana, ela está aqui a nosso convite, porque vale destacar, nós convidamos o professor Fernando Pena. Nós conversamos o professor Fernando Pena e ele declinou. Não, não, a gente não pode fazer regra. Não, então ele fala tudo. Então ele fala tudo. Não pode. Não, você não pode fazer regra. Não, pessoal, Jardim. Você é melhor expressão para a mulher falar? Fala você, o tempo que você quiser acabou. É que eles estão alegando que a gente tem três pessoas, entendeu? Por favor, a pergunta é a seguinte. Nós estamos querendo dividir a fala entre a professora Eliana e eu, são duas pessoas, enquanto vocês têm quatro pessoas. É simples assim. Nós não estamos reivindicando duas falas de 20 minutos. Estamos querendo dividir os 20 minutos. Isso é simples, é fácil para entender. Tudo bem, tudo bem. Para não dizer que não somos democráticos, os dois vão poder falar 10 minutos cada. Continuando a ordem dos expositores, também falarão a professora Eliana e o vereador do Rio de Janeiro, Tarcísio Mota. Também vai usar a palavra o doutor Miguel Najib, que é advogado, procurador do Estado de São Paulo, fundador e coordenador do movimento Escola Sem Partido, e criou o movimento em 2004 como reação ao uso político e partidário das escolas e universidades. Em 2014, criou o projeto de lei por sugestão do deputado Flávio Bolsonaro. Quero também destacar aqui a presença dos vereadores Sandro Araújo, Taríria, o vereador Tarcísio Mota, que já aqui se encontra, e o coautor do projeto, Carlos Macedo. Gente, olha só, se continuar, eu vou ser obrigado a pedir a segurança, para retirar aqueles que estão fazendo barulho, que não está deixando que a gente possa fazer os trâmites da nossa audiência pública. Vocês não querem ser ouvidos? Não querem que os seus representantes aqui falem? Então, deixa a gente falar. Está presente também o vereador Paulo Eduardo Gomes, João Gustavo, Ricardo Evangelista e Paulo Henrique. Antes de darmos início, quero pedir a todos que se levantem para darmos execução ao hino nacional. Aplausos Aplausos Ouvindo o Ipiranga as vagas para a cidade E um povo herói cobrado retumbante E o som da liberdade em raios fúlgidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Se o penhor não é sem bondade Conseguimos conquistar com o braço forte Em teu ser, ó liberdade Desafio nosso peito a própria morte Ó pátria amada e toda a casa, salve, salve Brasil, um sonho intenso, um raio lívido De amor e de esperança a terra desce Sem teu famoso céu, visório límpido A imagem do cruzeiro respondece Gigante pela própria natureza És bela, és forte, padre, no colosso E o teu futuro, és feliz, é sabreza Terra adorada Entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada Os filhos deste sol é os mais gentil Pátria amada, Brasil E o teu futuro, ó pátria amada, Brasil, ó pátria amada E o teu futuro, ó pátria amada, Brasil, ó pátria amada Deitado eternamente neste esplêndido Ao som do mar e a luz do céu profundo Fulguras, ó Brasil, florão da América Iluminado o som do novo mundo Do que a terra tem mais caída Teus de sonhos, limpos campos, tem mais flores Nossos bosques, tem mais vida Nossa vida, no teu seio, mais amores Ó pátria amada, grata, salve, salve Brasil, de amor eterno, seja símbolo Olá, barulho, teus tempos estrelado Edico, verde, louro, desta fórmula Faz no futuro, glória, no passado Mas se a vida da justiça, prova forte Verás no fim do teu, não foja a luta Nem Deus, porque agora, agora, morte Terra adorada, entre outras mil É o Brasil, pátria amada Pois filhos deste sol é esplêndido Pátria amada, Brasil Coloca ele, por favor Coloca ele, por favor Gostaria de saudar a presença aqui do nosso expositor Miguel Najib, idealizador do projeto Que acabou de chegar Queria também saudar a presença do vereador Abira Marques Acabou de chegar Bom, pessoal, ao final dessa exposição aqui Dos que estão presentes na mesa Haverá um tempo de três minutos Como já havia sido anunciado Para que todo cidadão questione, debata A respeito do projeto Faça seus apontamentos E acredito que já viram que tem dois funcionários aqui Que estão pegando os nomes dessas pessoas Que queiram usar a palavra Motivo da apresentação desse projeto Que foi de minha proposição Com coautoria do vereador Carlos Macedo É um fato que existe E que não tem como negar Que é a doutrinação ideológica nas escolas Eu peço que apenas ouçam E depois Depois vocês utilizem suas palavras Para dizer o que pensam a respeito Esse é um fato notório Inegável E que está entranhado No sistema de ensino Já há muito tempo Nós todos já passamos Algum dia por um momento Em que fomos Doutrinados no colégio Pessoas como nós Mais velhas Acima de seus vinte e poucos anos Já passaram por isso Pessoal, olha só Nós estamos aqui fazendo a fala Eu gostaria de saber Se no momento em que A professora ou o vereador Tarsísio Mota Estiver falando E outras pessoas Estiverem atrapalhando Se vocês vão gostar Porque Nós E pelo menos Pode ter certeza Que esse presidente Não vai permitir Que eles Interfiram na fala Dos expositores de vocês Então Apenas ouçam E depois Eles vão defender O posicionamento deles Contra o projeto Aguardem Como eu havia Estava falando O projeto Vem para coibir Essa doutrinação Que nós já percebemos Algum tempo Nas salas de aula Todos nós já passamos Algum dia Por algum fato De doutrinação Só que O termo doutrinação O termo novo Para algo muito antigo Algo que já acontece Há algum tempo Nós sempre soubemos Da doutrinação Nas escolas Mas Olha só Vocês querem que se tenha Encerrado a audiência Porque isso não vai acontecer É mais fácil Quem estiver causando Um agazar Ser colocado para fora Eu estou dizendo Que Os seus representantes Aqui Vão falar a respeito Do projeto E nós vamos Respeitar A fala deles Então Respeitem a nossa fala Respeitem a presidência Depois vocês mostram O que vocês têm que mostrar Gente Eu não vou ficar falando De cartazinho Não Eu vou falar Dando continuidade Todos já passamos Por isso E atualmente Com o nosso mandato Nós temos recebido Uma enxurrada De denúncias De professores Que Praticam Doutrinação Nas escolas Pessoal Olha só A gente pode ficar aqui A noite toda A gente pode ficar aqui A noite toda Só que eu só vou Dar continuidade Quando vocês Permitirem A ordem Nesta casa A casa é do povo Mas a casa não é da desordem Então por favor Respeitem Esse é o comportamento Que eles dizem Que nós somos Fascistas Pessoal Vou pedir silêncio A todos Mais uma vez Nós estamos Num ambiente Democrático Uma casa De leis E queremos respeitar Os princípios Republicanos Respeitem A fala Do adversário Político Não somos adversários Somos adversários Nas ideias Não somos inimigos Então apenas ouçam Porque nós vamos Ouvi-los Nós vamos ouvi-los Esse tipo de comportamento Só demonstra A necessidade Do projeto Porque Querer calar O seu antagonista Demonstra O totalitarismo Que foi Ensinado Nas escolas Por professores Que não respeitam A democracia Por professores Que tem intenção Em ter hegemonia Do discurso E vocês podem ter certeza Que nós vamos debater Sempre esse projeto Aqui Essa é a primeira audiência A primeira de muitas E vocês vão ser sempre chamados A partir de hoje Nós fazemos questão De que vocês Coloquem Quais são Os representantes Que querem estar Nessa casa Representando o pensamento De vocês E vou fazer questão Que estejam aqui Em número igual Aos defensoros Do projeto Os professores Que argumentam Contra o projeto Argumentam Que isso é pensamento crítico Isso não é pensamento crítico Não Pensamento crítico É você dar Duas concepções Diferentes Duas visões de mundo Para que o aluno Ele desenvolva Autonomia Para fazer Seus juízos De valor Que vocês querem Dar uma Uma Visão Única Para que O aluno Assuma aquilo Como uma lavagem Cerebral Nós vamos Debater sim Querem ou não Já que vocês Estão tão Ansiosos Pela palavra Dos seus Expositores Vou passar A palavra Para A professora Eliana Para falar Sobre o projeto Escola Sem Partido Por gentileza Eu vou falar Em cinco minutos Quando estiver A um minuto Da minha fala Eu gostaria Que me avisassem Pode começar Alguém está contando o tempo Eu vou falar Há cinco minutos E passo a palavra Para o professor Tarcísio Para continuar Esse debate Sou professora Há 23 anos Eu vou falar Da sala de aula Eu não sei muito Falar de outra coisa Para falar Das outras coisas Eu tenho O meu sindicato Militante O CEP Para falar De outras coisas Eu tenho Juristas Aqui presente Da minha Ala Contra Essa situação Que foi Colocada Hoje Na audiência O que que é Escola Sem partido Eu poderia começar Lendo a carta Em defesa da liberdade De expressão Em sala de aula Entregue no Senado Federal Em 2016 Que começa Como epígrafe O artigo 205 Da Constituição Federal A educação Direito de todos E dever do Estado E da família Será promovida E incentivada Com a colaboração Da sociedade Visando ao pleno Desenvolvimento Da pessoa Seu preparo Para o exercício Da cidadania E sua qualificação Para o trabalho Constituição Federal De 1988 Mas eu vou deixar Essa fala Para depois Porque ao entrar Aqui E ver um cartaz Da pessoa Ustra Me deixou Por gentileza Me deixou Por gentileza Não pode Me deixou Impactada Impactada Se vamos discutir Para meu tempo Por favor Eu sou uma professora De língua portuguesa E literatura Eu trabalho Com a arte No espaço escolar Jamais Eu posso ver Um cartaz Como esse E não ficar Impactada E querer falar Com vocês Eu tenho aqui Pessoas Que devem ter sido Meus alunos Eu tenho 52 anos De idade E 23 de magistério Atualmente sou uma professora Readaptada 42 tempos Em sala de aula Sem janela Direto Nesses últimos anos Há 5 anos Estou readaptada Acabei de sair Da coordenação pedagógica Do liceu Hoje Estou cedida Para o FRJ Numa matrícula Na outra Continuo Mas estou também Indo para o FRJ Como professora Para continuar A discussão Que eu não posso mais ter Em sala de aula Mas na discussão De processos Pedagógicos De todos os cursos Da Universidade Federal Do Rio de Janeiro Me impactou E me deixou pasma Porque aqui A gente não vai conseguir Dialogar São coisas Muito distintas Que estão em jogo Se a gente quer Um diálogo democrático Não é possível A gente homenagear Alguém Que torturou Isso não é possível Isso não é possível Por favor Por favor Por favor Porque eu acredito Eu também tenho filhos E tenho uma neta E eu só acredito Na liberdade Para a educação Sem a qual Nada Pode acontecer Na escola Eu não tenho Tido liberdade Na escola Há muito tempo Eu não tenho Tido isso Eu fui tirada Já do liceu Por perseguição Política Respeito muito As bandeiras Classistas De esquerda Mas nunca fui filiada Respeito muitos Companheiros Valorosos De uma história Trágica do país Em construção Desde De 1500 Século XVI Respeito muito Meus companheiros Que durante Esses 23 anos Magistério Magistério Estiveram comigo E eu tive Muitos alunos Muitos alunos Nesses 23 anos E eu não tenho A mínima vergonha De nada Que eu tenha Feito Na escola Que eu estou Há 23 anos Liceu Nilo Pessani Sinto muito Desculpe Meus companheiros Estar aqui Outros tantos Deveriam estar Mas eu não pude Me calar Diante do cartaz Da pessoa Ustra E aí Isso não é Uma escola Sem partido Isso é Partido Sim Eu quero Uma escola Inteira Eu luto Por uma escola Inteira Que viva Da integridade Do cidadão Que fale De arte Que fale De todas As situações Que o país Passa por hoje Que fale Da fome Que fale Da tortura Que fale Do holocausto Acabei de apresentar A minha dissertação É sobre sobreviventes Do holocausto Tem uma parte Que é isso Então eu não posso Me conformar Com cartaz Que faz uma chamada Alguém que foi torturador Sinto muito Isso é tomar partido E é tomar partido Perigoso E sobre as denúncias Que chegam aqui De professores Como professora Eu queria encaminhar Para a mesa Denúncias A gente tem método A escola tem autonomia Política e pedagógica A escola Precisa Se resolver Não é justo Não é justo Ninguém De fora Pegar um enquadramento Seja de vídeo Seja de áudio E fazer uma avaliação Uma análise Isso não é correto Qualquer um que conheça Análise do discurso Sabe que não é assim Que a gente faz É atropelar Os métodos Democráticos É atropelar O mínimo Do pedagógico Pegar um áudio Pegar um vídeo Fora de uma cena Maior É não fazer A discussão Como ela tem que ser Eu sou professora De língua portuguesa Interpretação de texto Eu trabalho com cinema Na escola Cinema Essa mídia Que faz você ver Aquilo que parece invisível A arte te propicia isso Então não dá Para não tomar partido E o partido Que eu tomo aqui É pensar Junto com vocês O Ustra É muito perigoso Vamos falar Da escola integral De uma escola de integridade Jamais uma escola Fazendo esse tipo de coisa Obrigada Obrigada Pode começar a sua explanação. Gostou da fantasia? Ah, tá bom. Gente, boa noite a todos e todas. Muito boa noite àqueles que estão na mesa. Eu queria começar a minha fala falando exatamente sobre essa questão da democracia desse espaço e desse processo. Acho, Carlos, que, sinceramente, o convite feito ao Fernando Pena na sexta-feira não é exatamente uma forma como, numa audiência pública, em que a gente espera ter a diversidade das opiniões sobre o mesmo assunto, algo que esteja passível de ser feito. E essa era uma obrigação de quem está propondo a audiência pública. Lá na Câmara de Educação, lá na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, quando a gente foi debater o PME, nós fizemos o debate, chamando, inclusive, a Prefeitura e o Movimento Social. Quem defendia o plano, quem era contrário ao plano. Ou seja, eu queria primeiro dizer isso, e, no final das contas, a forma como foi organizada a mesa. Nós temos quatro expositores que vão defender o projeto, e um expositor dividindo o tempo entre nós dois para ser contra o projeto, e, falando primeiro, e, portanto, dando toda a oportunidade para que os demais comentem a nossa fala, é, sem dúvida alguma, algo injusto. Então, eu queria começar tratando isso. Ou seja... Porque, de certa forma, a gente está no debate sobre o Escola Sem Partido, sempre no debate sobre qual é a diferença da lógica entre o pluralismo de ideias e qual é o elemento da doutrinação política. Essa é a oposição, ou esses são conceitos trabalhados na lógica do PL, que você apresentou aqui em Niterói, e que é cópia de uma série de outros projetos de lei que foram apresentados Brasil afora. Certo? Então, eu acho, inclusive, que o próprio nome do projeto, ele trabalha com uma determinada ideia que é o inverso daquilo que ele, na prática, está fazendo. E essa não é uma conclusão minha. Essa não é uma conclusão minha. É uma conclusão do ministro do STF, Barroso, na liminar, e você tem razão, é uma decisão de liminar, em que diz que o projeto tem termos, tem definições, o projeto é tão vago e genérico que ele pode, eu acrescentaria, deve, e é essa a intenção dita pelo próprio Miguel Nagib da última vez em que nos encontramos, ele pode ter o efeito exatamente inverso. Ele pode ter o efeito daquilo que ele diz, que ele afirma combater, imposição ideológica e perseguição de quem pensa diferente. Esse é um elemento importante para a gente, porque ninguém aqui está defendendo uma escola com partido, na diferença de uma escola sem partido. Isso. As minhas piadas não costumam ser tão boas mesmo, não. Vamos seguindo. Ninguém aqui está tentando, ninguém aqui está dizendo que nós defendemos uma escola com partido. O que a gente está dizendo aqui é que a lógica de presidir a ideia de que o professor deve ter medo o tempo inteiro sobre aquilo que ele vai discutir na sala de aula com os seus estudantes é típico dos estados autoritários. É típico dos estados autoritários que impõem a lógica da vigilância sobre tudo e sobre todos como forma de controle. Afinal, não é isso que está sofrendo a nossa companheira do liceu? A lógica de fazer com que o tipo de filmagem das aulas seja aquilo que provoque medo nos profissionais de educação? Pois eu queria aqui defender algo muito de peito aberto. A educação não se faz pelo medo. A educação não se faz pelo medo. A educação se faz pela convivência democrática das diferenças. E não é isso que está acontecendo. E digo, a escola é lugar de desvendamento do mundo. Para todo mundo. Para todos nós que passamos numa escola, ela foi o lugar onde nossos horizontes de todos os sentidos foram ampliados. Esse é o espaço da escola. É também muito curioso que, na verdade, a gente tem aqui uma professora, a Terezinha, que depois vai poder falar do seu ponto de vista, mas nós tenhamos alunos e professores em maior quantidade exatamente aqui no debate sobre tentar dizer o que é a escola. E escola é lugar de desvendamento do mundo. É lugar onde a criança vai para ampliar os seus horizontes. E isso significa o olhar sobre a realidade. O Barroso, o ministro, também diz isso em alguns parágrafos. Ele diz assim, a toda evidência, os pais não podem pretender limitar o universo informacional de seus filhos ou impor à escola que não veicule qualquer conteúdo com o qual não estejam de acordo. Esse tipo de providência, expresso no PL lá de Alagoas sobre o qual é o voto e no seu também, significa impedir o acesso dos jovens a domínios inteiros da vida em evidente violação ao pluralismo e ao seu direito de aprender. A educação é justamente um acúmulo e o processamento de informações, conhecimentos, ideias que provém de pontos de vista distintos, experimentados em casa, no contato com amigos, com eventuais grupos religiosos, com movimentos sociais e igualmente na escola. Não adianta a gente tentar entender o professor como o inimigo e o aluno como aquele lugar que tem o cérebro em branco como se as coisas fossem depositadas dentro dele. Educação é interação, educação é diálogo, educação é pluralismo. Quantos de nós tivemos professores com diferentes posições políticas ao longo da vida? E isso faz com que tenha uma menina aqui dizendo que foi doutrinada, mas está aqui defendendo escola sem partido. ela passou por uma escola e hoje está defendendo escola sem partido. Assim como outros passaram por uma escola e estão dizendo exatamente o inverso disso. Porque faz parte do processo educativo de que a gente tenha diferença e diversidade. Mas um pouco mais à frente, o voto, o relatório do Barroso, diz assim, A liberdade de ensinar é um mecanismo essencial para provocar o aluno e estimular a produzir seus próprios pontos de vista. Só pode ensinar a liberdade quem dispõe de liberdade. Só pode provocar o pensamento crítico quem pode igualmente proferir um pensamento crítico. Para que a educação seja um instrumento de emancipação, é preciso ampliar o universo informacional e cultural do aluno e não reduzi-lo com a supressão de conteúdos políticos ou filosóficos a pretexto de ser o estudante um ser vulnerável. O excesso de proteção não emancipa. O excesso de proteção infantiliza. Eu quero discutir isso porque aqui tem uma questão importante. Eu acho que ela é importante. Ou seja, note, para que a gente quer a escola? Para que a gente de fato quer a escola? A escola tem que ser um lugar, por exemplo, acho que com isso a gente pode concordar, de combate ao racismo. Acho que a gente deveria concordar com isso. Não basta para a escola que ela não tenha relações racistas dentro dela. A escola precisa combater o racismo. Esse é papel e não está definido em nenhum manual de esquerda, etc. Está definido pela Constituição brasileira de que a escola é lugar de promoção dos valores que a sociedade determina como valores corretos. Significa, portanto, que numa família racista que o aluno vá para a sala de aula, ele precisa lá ser confrontado com valores diferentes dos da sua família. Porque ali é um espaço que se discute isso. Talvez, numa escola que de fato tivesse isso, nós não tivéssemos alguma pessoa lá em cima tendo colocado que mulheres negras deveriam voltar para a África hoje e agora. Eu acho que isso é um elemento importante. Mas eu quero seguir na página ao final, né, onde ele chega nessa história toda. Portanto, portanto, né, eu estou muito longe de desmaiar aqui, tá? Então, olha só. Seguinte, o que acontece nessa história toda? O que acontece nessa história toda? O projeto Escola Sem Partido e seus correlatos querem uma escola para manter o mundo como está. E eu acho que talvez seja importante assumirem isso. Não querem, não querem uma escola que transforme a realidade. E é isso que, de fato, as pessoas que estão apresentando isso, como o senhor Miguel Nagib, que foi articulista do Instituto Millennium, querem, querem que o mundo permaneça um mundo cheio de desigualdades sociais, um mundo cheio de machismo, um mundo cheio de sexismo, um mundo onde não caibam gays, lésbicas, bissexuais, transexuais. Esse é o mundo que eles querem. Esse é o mundo que eles querem. Um mundo onde não caibam os vários mundos. Um mundo, tenho muito orgulho de ter sido professor do Pedro II. Muito, muito orgulho. Isso não é nenhum demérito, ao contrário. Vergonha vai passar o promotor que entrou com a ação e já está perdendo uma atrás da outra quando a gente ganhar a ação que talvez você esteja fazendo a referência. mas sobre isso eu vou me pronunciar na hora que for possível. Então, escola é lugar de construir relações democráticas. Escola é lugar, portanto, do pluralismo de ideias. Quando esse pluralismo hoje em dia estiver sendo ferido e é isso que os defensores dizem que ele está sendo ferido, há espaços para se discutir isso, há legislação para se discutir isso. Aí, o Carlos Jordi eu vi a parte da sua fala que você divulgou lá na Câmara que de novo aconteceu a mesma coisa para a qual eu só fui convidado na sexta-feira, dois dias antes, quando tinha um debate, quando tinha um debate, talvez, olha só, eu quero deixar claro, pode ser com o Jordi, com o Flávio, com o Miguel Nagib, com o Jair, com quem quiser. Se quiser ir lá para a faculdade de Belfort Rocha eu debato qualquer tema, qualquer, escolhe o tema, lá onde eu estava, lá onde eu estava, porque foi lá que eu assumi o compromisso. Um compromisso com a juventude da Baixada assumida há mais de um mês na abertura da sociedade da sua semana acadêmica. Eu nunca, mas nunca, faltaria um compromisso assumido com aqueles jovens para ir dar palco para esse tipo de coisa lá na Câmara de Vereadores. Então, para fechar, para fechar, para fechar mesmo, eu prometo, vocês perderam, é importante perceber isso. A ditadura acabou, a ditadura acabou, é, está bom, tem alguns que querem voltar com ela. Paulo Freire, Paulo Freire, é muito, mas muito, mas muito, mas muito maior do que qualquer autor que vocês estejam se baseando para fazer isso. Mas muito. E sabe por quê? Não é porque Paulo Freire, juro, não é porque Paulo Freire era de esquerda, não é por isso que ele é maior, porque ele produziu o seu conhecimento, ele produziu sua teoria lá no chão da escola, dando aula para os mais pobres, para os adultos que precisavam ser alfabetizados, onde ele desenvolve a ideia de que não é preciso saber ler o mundo antes até de ler a palavra, de que não basta falar Eva viu a uva, é preciso discutir o lugar de Eva na sociedade e a produção e as condições da produção de uva naquela, é preciso olhar criticamente o mundo, é preciso desvendar o mundo para poder transformá-lo naquilo que a sociedade coletivamente disser que deve ser transformado. Por isso, eu queria dizer claramente pode concluir vereador é isso olha só queria dizer assim eu não tenho numa boa eu venho para cá e assim estava lá pessoal deixa ele concluir a fala dele por favor eu vim para cá hoje disposto inclusive a escutar mais uma vez os argumentos a tentar apresentar os meus a tentar mostrar que a escola que a gente defende a escola emancipadora a escola que se pretende um lugar que sozinha não vai transformar o mundo mas que é preciso transformar a realidade daquelas pessoas e refletir de ser um lugar de uma grande janela para o mundo a sua volta um mundo diverso um mundo plural mas um mundo injusto um mundo racista um mundo machista esse projeto de escola é absolutamente mais generoso do que o projeto de escola que está presente nesse PL esse PL é um PL que é aquele PL daqueles que tem saudade do Ustra assim daqueles que tem saudade da ditadura daqueles que acham que podem impor um pensamento único exatamente por isso a não ser que a gente mude a constituição esse PL está fadado ao fracasso está fadado ao fracasso existem muitos problemas na escola pública que deveriam estar sendo discutidos mas infelizmente a gente aqui fica discutindo esse tipo de coisa muito obrigado com esse tal ele é poste o tempo professor e com o outro Silêncio, pessoal. Silêncio. Bom, vocês ouviram atentamente a fala do vereador Tarcísio Mota. O pessoal ficou quieto, dando a ele a voz. Pelo amor de Deus, gente, óbvio que ficou quieto. Vamos manter o mesmo comportamento? Só quero destacar alguns pontos aqui da fala do vereador, que ele falou a respeito da fala dele, que foi a primeira de todas. Gente, pelo amor de Deus. Calma. Que a fala dele foi a primeira e que isso era injusto deixar sendo a primeira. Bom, primeiro de tudo, a audiência foi amplamente divulgada com antecedência e quem quisesse poderia estar nos procurando para estar aqui. Segundo, a professora Eliana que se colocou como primeira para falar. Terceiro, vocês estavam interrompendo a minha fala. passei a fala para ele para ver se vocês estavam satisfeitos. O vereador falou alguns pontos aqui. Falou a respeito de valores da família sendo confrontados com os valores da escola. Bom, se ele quer confrontar o valor da família, então, mude o pacto de São José da Costa Rica, que diz que a educação moral compete unicamente aos pais. Se ele quer falar de alterar a Constituição a respeito desse projeto, vamos falar do pacto de São José da Costa Rica, do qual o Brasil é signatário. E ele falou também a respeito do medo que esse projeto pode ser incutido aos professores. Gostaria de quais professores a quais se refere ter medo do projeto. Talvez os professores doutrinadores, porque os professores que não praticam doutrinação não terão medo algum desse projeto, que apenas delimita seus deveres, que já estão plasmados na Constituição. Como segundo orador, como segundo expositor, agora, Flávio Bolsonaro, deputado estadual. 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 Boa noite pra todo mundo. Boa noite pra todo mundo. Vereador Carlos Jordi, parabéns pela iniciativa de promover essa audiência pública. Gente, pelo amor de Deus, vamos ter educação A gente ouviu o professor Tarcísio Mota Todos ficaram calados Se aprova de que a educação tem que melhorar muito nesse país Quando um burro fala, o outro abaixa a orelha, galera Espero acabar de falar Vamos ouvir Aprende a ouvir Democracia se faz ouvindo o lado diverso Se vocês não sabem, né? Aprende a ouvir Obrigado pelo silêncio Será que eu posso começar a fazer a explanação? Pô, tá difícil hoje Acho que isso aqui virou Concurso de marchinha de falar besteira, né? Pessoal, isso aqui é uma audiência pública É um debate Onde você ouve as partes diferentes Pessoas que pensam diferente de você Inclusive esse é o espírito do projeto Escola Sem Partido Você garantir aos alunos a liberdade de pensamento Sem ser constrangido em sala de aula Nem pelos professores E nem por militantes Esse é o escopo do projeto E eu quero falar pra todos com muito orgulho Muito orgulho mesmo Porque lá em 2014 Quando eu tomei conhecimento de um trabalho Que já vinha sendo feito pelo professor Miguel Najib Há quase uma década Nós juntos Conversamos Chegamos a essa ideia De propor um programa Na Assembleia Legislativa do Rio Por intermédio de um projeto de lei Chamado Escola Sem Partido Exatamente o nome Da ONG fundada pelo Pelo Dr. Miguel Najib E ele vai falar sobre isso Que começou exatamente Com o sentimento de um pai Indignado Que o seu filho pudesse transformar nisso Por influência da escola Obrigado Um minutinho Gente Mais uma vez Vamos respeitar o expositor Porque aqui o que a gente percebe é o que? Aqui é uma escola sem partido E aqui é uma escola com partido Isso é a prova que socialismo e liberdade Não existam no mesmo espaço, né? Não existe Onde tem socialismo Não existe liberdade Nem de opinião Nem de expressão Nem de imprensa A pessoa vem aqui Querem impedir O parlamentar de falar Mas apoia a ditadura do Maduro Apoia o governo cubano Apoia o governo da Coreia do Norte Porra, para de comer o Fafa, galera Para de comer o Fafa Pelo amor de Deus Apoia o dia Bala Apoia o governo vague o que a gente tem inteiro Apoia a gente tem inteiro Direta, sai em Cuba! 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 Bom, pessoal, tentando dar continuidade. Realmente a escola pública e privada tem muitos problemas, muitos. Inclusive, principalmente, na formação de professores. Isso é uma questão que tem que ser discutida, inclusive no foro adequado, que é o plenário do poder legislativo. No Congresso Nacional, discutindo a lei de diretriz da educação básica. Porque é comum partidos de esquerda, ao perceberem que não tem a menor representatividade num Congresso Nacional, por exemplo, judicializam a causa. Buscam fazer com que uma meia dúzia de ministros supremos decidam pelo Congresso Nacional. Uma discussão que já está lá acontecendo, como escola sem partido. Como querem fazer com a questão do aborto? O aborto jamais vai ser aprovado no Congresso Nacional. Porque o Brasil é conservador. E aí, o que é que se faz? Judicializa no Supremo Tribunal Federal para relativizar o aborto. Para permitir que o aborto, até os três meses de gestação, aconteça. Para permitir que o assassinato, até os três meses de gestação, aconteça. E ainda argumentando meus corpos, minhas regras. Como se eu não tivesse um ser vivo, um ser humano, uma vida que não pode ser decidida por quem quer que seja. Obrigado, obrigado, obrigado. E quando a gente defende uma escola sem partido, é óbvio negar, negar que há a tentativa de diversos professores, a gente não pode generalizar também, e diversos professores para impor a sua preferência político-partidária aos alunos, como se numa sala de aula estivesse o professor e o aluno no mesmo patamar de igualdade. Como se o aluno não estivesse ali obrigado a frequentar aquela aula, e o professor, abusando do seu poder dentro de sala de aula, da inocência das crianças, quer impor a sua preferência político-partidária. O professor tem que promover o debate de ideias, tem que promover a pluralidade, tem que promover a democracia dentro de sala de aula. É isso que o projeto Escola Sem Partido defende. Eu fico impressionado, eu fico impressionado. Como é que pode? Tanto medo de um projeto, professor Nagib, que basicamente quer garantir aos alunos terem conhecimento dos seus direitos e dos deveres dos professores. é algo que é surreal. Ninguém é que fala em censurar, professor. Ninguém é que fala em fazer nada disso. Aí você... Eu acho que o professor... Eu acho que o professor... Então, o projeto Escola Sem Partido, para desespero de muita gente, Miguel, ele já alcançou um dos seus principais objetivos, que é tornar de conhecimento público tudo isso que acontece dentro de sala de aula, toda essa covardia com o aluno que não pode expor a sua opinião dentro de sala de aula por medo do professor dar um zero na sua prova, dar um zero na sua redação, como aconteceu no colégio Elite, em Jacarepaguá, em que uma aluna cristã defendeu o seu ponto de vista quanto à questão da família e foi constrangida, foi ameaçada pelo professor que ela não podia escrever aquilo, que estava errado, como está acontecendo em várias salas, várias escolas, com vários professores, e as denúncias chegam sim para nós, com vídeos, com áudios, com fotos das questões das provas, dos livros. E digo mais, não é o projeto Escola Sem Partido que vai fazer nós, atingidos com essas calúnias, com essas ameaças, com esses crimes, nos calarmos. Porque independente do Escola Sem Partido, isso a democracia garante, a Constituição garante, o Código Penal garante que a pessoa que se sinta alisada busque o Judiciário. E digo mais, estava até previsto passar uns vídeos aí, Jordi, mas que não tem necessidade de passar, porque até o pessoal não vai nem deixar quem está aqui ouvir, mas está amplamente divulgado em redes sociais, com a professora e um professor de colégios aqui do Rio, falando as maiores atrocidades. Vai sofrer processo cível sim, ação indenizatória sim, vai ter registro de ocorrência em delegacia por calúnia sim, e vai ter representação no Ministério Público sim, por improbidade administrativa. E o colégio que não tomar providência quanto a isso, vai ser processado junto. Isso é democracia, isso é direito, isso é Constituição. Então não adianta querer berrar mais alto que não vai me fazer calar. É o Escola Sem Partido? Se não tivesse toda essa ameaça à liberdade, verdade de opinião dos alunos, todo esse constrangimento de respeitar o que o aluno pensa sobre os diversos temas, inclusive política, o Ministério Público Federal, que está fazendo um trabalho tão correto na Lava Jato, aqui no Rio de Janeiro também não tivesse processado políticos que transformaram escolas em comitês políticos, comitês partidários, inclusive restringindo a entrada e sala de alunos do colégio. Isso é o cúmulo, querer usar uma escola pública ou privada que fosse, que é sustentada com o dinheiro do contribuinte para obrigar o seu quadro de professores e fazer sim lavagem cerebral no aluno para pedir voto para candidato da sua preferência partidária. Se não tivesse acontecendo nada em sala de aula, nós não teremos uma instituição séria com o Ministério Público atuando nessa questão. Não teríamos, por exemplo, eu como queria um e-mail, quem quiser mandar as suas denúncias para o e-mail soulivrenaescola arroba gmail.com faça que estão sendo todas encaminhadas ao Ministério Público Federal para que as providências sejam tomadas. o decálogo de Lênin foi tão apropriado para esse momento. Xingues do que você é, acusam do que você faz. Censura é isso. Lei da mordaça já impera aqui, ó. Lei da mordaça já impera. Vocês ouviram o expositor de vocês falar. Ficaram em silêncio aqui, a parte contrária, mas vocês não respeitam o contraditório. Ouçam atentamente ao expositor, depois façam suas intervenções, porque depois vocês vão utilizar a palavra aqui e também vão sofrer retaliações do mesmo tipo. Tentando dar continuidade, é essa estratégia de tentar calar o outro com um grito, é uma demonstração de como está mal a nossa educação. Não é à toa que o Brasil, naquele já me chamado PISA, que é um exame internacional feito com 70 países da OCDE, o Brasil está na posição de 65. 65 de 70 países. Está atrás de trinidade e tobago. Está atrás de países onde as pessoas realmente passam fome, que não tem o que comer, que não tem o que beber. O Brasil está atrás de países muito subdesenvolvidos. Só para vocês terem uma ideia do que esse exame PISA, por exemplo, uma prova de matemática, uma avaliação de matemática, é pedido ao candidato que tem, a partir de 15 anos de idade, e tem que estar pelo menos na sétima série, que faça, por exemplo, uma conta de matemática, uma regra de três simples. Um dólar vale quatro reais. Quantos dólares são dez reais? Não sabe fazer a conta, amigo. Adolescente, já no final do ensino médio, é pedido para que leiam um texto, e após ler o primeiro, o parágrafo, o segundo, você tem que falar o que entendeu do primeiro parágrafo. Mais de 80% não sabia que a gente ia ler do primeiro parágrafo. E é esse modelo de educação que forma mal o professor, que investe mal na qualifica, na infraestrutura dos colégios. É esse modelo que o PT implantou durante 13 anos, e a gente não viu essa mobilização nenhuma para tirar o ministro da Educação. E a gente não viu essa mobilização, essa indignação. Esse é o legado do PT na presidência da República. Deixando a educação pública nesse baixo nível, no fundo do poço. E ainda tem pessoas que vão para a Juas pedir direta já, para que esses que afundaram o Brasil retornem a comandar o nosso país. E outra, como se nós já não tivéssemos eleições diretas a cada dois anos. É uma vergonha. São iniciativas como Escola Sem Partido, que vão garantir sim a pluralidade dentro de sala de aula. Vão garantir que um estudante, que um aluno, tenha uma opinião sobre, por exemplo, o regime militar, e não seja perseguido em sala de aula. Está bom, está bom, está bom. Essa falta de respeito para quem é pai, você está passando ao vivo aqui na TV Câmara, é isso ou não? Está passando. Para quem é pai, para quem é mãe, que está nos assistindo aí pela televisão, eu acho que só o comportamento de algumas pessoas aqui já mostram a importância da Escola Sem Partido. É nisso que vocês querem que os seus filhos se transformem em maritacas que ficam o tempo inteiro repetindo a mesma coisa, sem nenhum fundamento. Esse é o argumento de quem não tem argumento. Tentar calar o outro berrando mais alto, querendo, xingando de coisas que não sabem nem o que é fascismo, não sabem nem o que é nazismo, não sabem nem o que é nada. Se soubesse, não defendia governos ditatoriais que existem até hoje. Ou me aponta em um lugar do mundo onde o socialismo deu certo, as pessoas estão aqui defendendo o socialismo. Inclusive filmando, filmando a audiência com o iPhone. O símbolo do capitalismo tem que dar o exemplo. Então, quando a gente discute esse tipo de projeto, vereador Carlos Jordi, a gente quer essa garantia em sala de aula. E não é ameaça ao professor, não. Porque a maioria esmagadora dos professores não estão nem a ir para esse projeto, porque sabem que eles cumprem a sua obrigação. Um professor de matemática tem que chegar em sala de aula e ensinar matemática. Não é convocar aluno para ir para ato fora temer, é convocar aluno para ir para ato direta já. E nem para convocar aluno para ir em manifestação a favor do impeachment da Dilma. O professor foi instruído, foi preparado para ensinar sobre aquela determinada matéria. E o professor que nega, que nega que existe toda essa ameaça, todo esse constrangimento dentro de sala de aula, é mentiroso. E digo mais, e quem está criticando o projeto Escola Sem Partido, ou não leu ou não sabe ler. Porque em momento algum está sendo dito ali que o professor vai ser ameaçado de alguma coisa. Qual o constrangimento que existe em ter um cartaz dentro do colégio dizendo quais são os deveres do professor e os direitos do aluno? Isso é instruir. É instruir. E aí eu vou até, eu acho que eu vou até já pegar um pedacinho da apresentação do Najib, mas só vou citar um dos dizeres aqui de um cartaz como esse. E a gente vai fazer o contrário, como você fez em algumas palestras suas, Najib. Você pega aqui um direito, né? Um direito do professor. Primeiro, Escola Sem Partido. Aí um dos seis deveres do professor é o seguinte, o professor não favorecerá, nem prejudicará, ou constrangerá os alunos em razão de suas convicções políticas, ideológicas, morais ou religiosas, ou da falta delas. Qual é a ameaça ao professor que tem aqui, meu Deus do céu? Qual o constrangimento que tem aqui ao professor? E aí, quem é a favor da escola com o partido, vamos fazer o contrário, vamos inverter aqui os sinais nessa fala. O professor poderá favorecer, poderá prejudicar, poderá constranger os alunos em razão de suas convicções políticas, ideológicas, morais ou religiosas, ou a falta delas. É isso que vocês também querem em sala de aula? Que haja o constrangimento? Então vocês são a favor da Escola Sem Partido, meu Deus do céu! Obrigado! Obrigado! E aí, quem é a favor? A CIDADE NO BRASIL Agora, senhora Terezinha Oliveira Machado da Silva, presidente da União dos Professores Públicos do Estado. A CIDADE NO BRASIL Quero, em primeiro lugar, cumprimentar os vereadores, os professores, todos vocês que vieram aqui, porque eu acredito que todos que estão aqui estão na defesa da escola pública. Eu também estou aqui com a diretoria executiva da UPS, porque trabalhamos em defesa da escola pública, da valorização do magistério. E nós achamos, é claro, que o professor, hoje em dia, está sobrecarregado, muito sobrecarregado. Desde o tempo que entrei para o magistério, aos 17 anos, nós só tivemos aumento. Aumento de cargo horário, aumento de alunos em sala de aula, aumentos de responsabilidade, e os professores estão adoecendo hoje. Mas não tivemos aumento de salário de acordo com a tarefa do professor com relação ao crescimento do país. Acho, sim, que não deve ter, pelo que eu entendo de partido, partido político, que eu estou falando, em sala de aula. Não pode ter. Claro que não. O local de nós fazermos as nossas escolhas partidárias, é em outro lugar. Eu acho que a sala de aula é sagrada. Colocar mais essa carga para o professor é terrível. Eu posso contar uma pequena história para vocês? Eu vou contar. Eu gosto muito de contar história. Eu comecei a trabalhar com criança, com quinta série. Depois, com crianças de cinco anos. E depois, como orientadora educacional. Muitos alunos passaram por mim para poderem se entregar, integrar, nas salas de aula. Alguns professores constrangiam, sim, seus alunos. Hoje, eu tenho seis netas e um neto. O meu neto já está formado. Então, você já pode ver que eu sou velha. Já está formada em direito. Eu não sou mais uma criança. E eu, além de ter educado meus três filhos, 33 anos trabalhando em escola, depois, agora, no sindicato, eu estou trabalhando pela educação. Olha, não era o que eu queria, não. Eu não queria isso. As coisas foram me levando para isso. Eu acho que a escola é lugar de outras atividades. Como a professora muito bem falou aqui, nós estamos lutando por uma escola em que possa ter música, artes, educação física. E a questão do partido, se é partido político, vamos fazer lá. Vamos fazer aqui nessa casa. Lá na escola, vamos cuidar do estudo. Vamos cuidar de colocar nessas escolas os assistentes sociais, os psicólogos, os orientadores educacionais que não têm mais, que podem fazer, sim, a relação entre a escola e os pais, assim como também não se deve discutir religião na escola, também nada mal. não podemos discutir partido político. O professor precisa se conscientizar da sua imensa importância. e nós temos que deixar que o aluno se desenvolva por si com tudo o que tiver dentro de uma escola de qualidade, com professores satisfeitos, com professores valorizados. Então, eu vou contar a história. não, eu vou continuar. vou continuar e vou contar a história. Havia numa escola uma aluna muito estudiosa, mas ela era muito diferente e tímida. e ela ficava sentada sempre no final da sala. e como nós... Pessoal, vocês não respeitam nem uma senhora de idade? Como nós estamos aqui, lá também ela não podia falar, igual aqui. porque quando ela levantava a mãozinha para falar, os coleguinhas todos gritavam e ela não conseguia se expressar. Mas ela foi continuando, foi continuando, até que um dia ela levantava a mão desesperadamente, desesperadamente, mas não conseguia falar. ela então sai correndo da sala de aula, correndo da sala de aula. Sabe o que ela foi fazer? Foi chamar o bombeiro, porque estava começando um incêndio na sala de aula. E ela conseguiu salvar aquela turma daquele incêndio. E ela conseguiu falar só do lado de fora. E ela foi vista de maneira completamente diferente depois. É verdade. É uma história verdadeira. Aconteceu. Por tudo que nós ouvimos aqui e por tudo que nós não pudemos ouvir por causa do barulho, eu cada vez acho que não é questão de calar o professor, não. O professor tem todo o direito de se expressar. Eu estou falando aqui de política partidária. Nós, na Naupes, não fazemos política partidária. Não fazemos. E eu vou parar de falar porque eu já estou achando que vou sair daqui com um problema de surdez. Vocês sabiam que esse barulho todo causa surdez? Vocês sabiam que o brasileiro fala alto demais nos restaurantes, em tudo quanto é lugar? Que essa gritaria faz mal? Vocês querem ficar surdos? Pois é, eu estou aqui a favor, sim, de escola sem partido político. Era isso que eu queria falar. Obrigada. Silêncio, por favor. Agora, dando sequência ao próximo expositor, idealizador do projeto, Miguel Najib. Vai lá embaixo, vai lá embaixo. Tem mesmo? Boa noite a todos. Boa noite, Jordi. Boa noite. Boa noite, Flávio. Boa noite a todos presentes. Eu quero iniciar a minha fala comentando a decisão do ministro Barroso rapidamente e uma possível decisão do Supremo Tribunal Federal, porque a decisão do ministro Barroso foi a decisão de um juiz, ainda será, deverá ser corroborada, ainda confirmada, referendada por todo o tribunal, pelos 11 ministros do tribunal. Vamos imaginar que o Supremo Tribunal, isso é importante, Paulo, e para vocês que estão aqui, isso é importante, sobretudo, para os professores que estão aqui. A gente não vai ter a minha, não vai ter a minha. Essa é uma informação importante que eu vou dar para os professores, para os professores presentes aqui. mesmo que o Supremo venha a declarar esse projeto inconstitucional, o projeto de Alagoas, que nós estamos discutindo por enquanto, é a lei de Alagoas. Mesmo que o Supremo venha a declarar inconstitucional a lei de Alagoas, isso não impedirá, isso não impedirá, que o Congresso Nacional aprove essa lei. Essa lei está tramitando também no Congresso Nacional, não é só aqui em Niterói, em Brasília também, e há uma grande chance de passar. Então, vai haver uma longa discussão jurídica, podem acreditar nisso, vai haver uma longa discussão jurídica sobre a constitucionalidade ou não do projeto Escola Sem Partido, da lei Escola Sem Partido. Mas suponhamos, suponhamos que essa lei seja declarada inconstitucional para o Supremo. Este cartaz aqui, este cartaz... Um minutinho, Miguel. A cada dia que passa, Jordi, a cada dia que passa, os deveres do professor que estão escritos no projeto Escola Sem Partido, se tornam mais e mais conhecidos. E esses deveres decorrem da Constituição Federal. Vamos ver, querem ver um exemplo? Olhem só, olhem só. Está escrito aqui, está escrito aqui, o professor não fará propaganda político-partidária em sala de aula. Isto aqui, fazer para um professor, fazer propaganda político-partidária em sala de aula, é um ato ilícito. O professor que faz isso comete um ato ilícito. e ele pode ser processado, ele pode ser processado em juízo, se ele fizer isso. Então, os professores que estão aqui atacando o projeto Escola Sem Partido, saibam disso, que vocês já correm hoje, independentemente da aprovação do projeto, a senhora, se é professora, já está correndo o perigo de ser processada pelos pais dos seus alunos. Os professores que eventualmente praticam esses atos ilícitos dentro da sala de aula, já correm... Enfim, isto vai acontecer, queira o Supremo Tribunal Federal ou não. As pessoas recorrerão à primeira instância para processar os professores abusadores, aqueles que molestam intelectualmente seus alunos. Esses professores já cometem hoje ato ilícito e podem ser processados por danos morais. Há, em Santa Catarina, há, em Santa Catarina, uma professora de História que está respondendo um processo cível de reparação de danos, que está sendo movida por uma aluna. E isto vai começar a acontecer. Então, professores, militantes ou militantes disfarçados de professor, é bom que vocês tomem cuidado, porque começarão a ser processados. Infelizmente, a Constituição, felizmente, a Constituição assegura o que está aqui. Bom. O Escola Sem Partido já passou. Ele está na Constituição Federal. Ele passou. Vocês estão por fora. Escola Sem Partido é a Constituição Federal. Bem, esses são os deveres do professor. Eu desafio qualquer pessoa a mostrar, a provar esse é o maior exemplo da estática de Gramsci, quando diz que não tomem quartéis, tomem escolas. Olha como é que se torna. É uma loucura isso. É uma loucura. essas pessoas acreditam que são democráticas, mas são, na verdade, têm um espírito totalitário. São pessoas que não têm o menor respeito pelo outro, pela diferença. Vocês falam em diversidade, mas são vocês os totalitários que não aceitam o pensamento oposto. É uma vergonha ver jovens urrando dessa maneira. São vítimas da doutrinação, com toda certeza. São vítimas. Um dia, a ficha de vocês que estão aí em cima, crianças de 15 anos, vai cair a ficha de vocês. É uma vergonha o que os seus professores fazem com vocês. Vocês estão sendo manipulados. Vocês estão sendo feitos de massa de manobra. é uma indecência o que os professores estão fazendo com seus alunos. Agora vê. Agora vê. 2018. 2018 está chegando aí. Ano de eleição. Bolsonaro vai ser candidato à presidência da República. Imaginem. eu não quero falar do Bolsonaro. Eu não quero falar do Bolsonaro. Eu quero que vocês pensem. Eu quero que vocês pensem. O que vai ser das salas de aula, das escolas e das universidades brasileiras em 2018. em 2018? Em 2018, o Brasil vai cair quatro ou cinco posições no ranking do PISA. Porque não vai ter aula. Vai ser só Bolsonaro contra e a favor. Vão ser professores a favor do Bolsonaro usando suas aulas para promover o Bolsonaro. E promover e professores contrários ao Bolsonaro usando suas aulas para atacar o Bolsonaro. Acabou a escola. Gente, acabou a escola. Ninguém mais vai aprender coisa nenhuma. Esse é o problema da politização do ambiente escolar. A politização do ambiente escolar envenena a escola. A partidarização envenena a escola. Os alunos vão se tornar adversários políticos uns dos outros. Os professores vão começar a brigar. Já está acontecendo isso. A sala dos professores que é um lugar de convívio está se tornando um lugar hostil. É a escola do pensamento único. É isso que agrada a esses intolerantes, a esses totalitários. Vou tentar, então. Vamos lá. Apresentar. É uma indecência. É horrível o que está acontecendo. É horrível. O Brasil chegou no fundo do poço da educação brasileira é terrível o que está acontecendo. É gravíssimo. O projeto Escola Sem Partido torna obrigatória a colocação de um cartaz em todas as salas de aula do ensino fundamental e do ensino médio. Esse cartaz contém os seis deveres do professor. todos esses deveres já existem. Eu desafio qualquer pessoa a provar com base na Constituição Federal que esses deveres não existem. O primeiro desses deveres é lavagem cerebral. Isso é terrível. O professor não se aproveitará da audiência cativa dos alunos para promover os seus próprios interesses, opiniões, concepções ou preferências ideológicas, religiosas, morais, políticas e partidárias. O professor já não pode fazer isso. Isso já é ilegal. O professor que faz isso pode tomar processo e ser condenado na justiça. Segundo dever, o professor não favorecerá nem prejudicará ou constrangerá os alunos em razão de suas convicções políticas, ideológicas, morais ou religiosas ou da falta delas. Isso aqui é para vocês. Isso aqui é para vocês. Leiam. Se é que vocês sabem ler, leiam o que está escrito aqui. Leiam o que está escrito aqui. É para vocês isso. É garantia de vocês isso. Vocês querem que o professor tenha o direito de prejudicar vocês pelas suas convicções religiosas, políticas, ideológicas? Nós estamos garantindo que não, que não podem fazer isso. Outro dia aqui em Niterói, um estudante foi humilhado pela sua professora, humilhado em sala de aula pela sua professora, porque tinha simpatia ou tem simpatia pelo Bolsonaro. Foi humilhado em sala de aula por sua professora. Terceiro dever do professor. O professor não fará propaganda político-partidária em sala de aula, nem incitará seus alunos a participar de manifestações, atos públicos e passeatas. Será que isso já aconteceu com vocês? Quarto dever. Pluralismo, daqui, liberdade de aprender e pluralismo garantidos pelo projeto Escola Sem Partido. Ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas, o professor apresentará aos alunos de forma justa, isto é, com a mesma profundidade e seriedade, as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas concorrentes a respeito da matéria. Eu acho engraçada essa tática de vocês calarem o opositor de ideias com gritos de guerra como se fosse uma torcida organizada. Gritos que ficam sendo repetidos e esbradados de forma bovina. De forma bovina, sejam democráticos e daqui a pouco terão pessoas a favor do posicionamento de vocês e contra o projeto e vocês não vão querer que eles sejam calados. Sejam democráticos. A democracia não é uma via de mão única. Não é uma via de mão única. Segurança, está acontecendo alguma coisa ali em cima? se o segurança puder dar uma olhada ali o que está acontecendo. Segurança já está indo aí para verificar o que é. vamos dar continuidade? Peço, por favor, vamos ouvir o expositor. Depois, falem o que quiser aqui. Falam todas as suas baboseiras. Usa três minutos aqui para ficar cantando essas baboseiras aí que vocês gostam de bradar. que vocês gostam de bradar. E vocês gostam de bradar. Não é não, gente. Olha aqui, ó. É para vocês isso. É direito de vocês isso. É sério. Vocês não conseguem enxergar o que foram doutrinados pelos seus professores. Sabe que quando eu vejo esse tipo de adolescente bradando isso de forma bovina, isso me motiva mais ainda por lutar para tirar eles da prisão ideológica. Vocês estão sendo manipulados. Isso aqui é interesse de vocês. Vocês estão completamente enganados. Leiam aqui. Leiam. Sabem ler? Leiam. Leiam o que está escrito aqui. Então, o professor deve apresentar aos alunos quando tratar de uma questão controvertida as diversas, as principais correntes a respeito da matéria. essa é uma obrigação que ele já tem. Quinto dever do professor. Quem escreveu isso não fui eu, não. Quem escreveu isso foi a Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Os pais têm direitos sobre a educação religiosa e moral dos filhos. o professor respeitará o direito dos pais dos alunos a que seus filhos recebam educação religiosa e moral que esteja de acordo com as suas próprias convicções. O professor não pode achar que os seus alunos são seus filhos. O professor não tem o direito de dizer aos filhos dos outros o que é a verdade em matéria de religião e de moral. isso é uma esfera que compete é uma atribuição que compete exclusivamente aos pais dos alunos. Duas pessoas não podem conduzir não podem dirigir o mesmo carro ao mesmo tempo. Os filhos têm direito de ser educados em matéria de religião e de moral pelos seus pais. a escola vai tratar de ciência de conhecimento religião e moral é assunto dos pais da família. Por que a lei é necessária? Por que a lei é necessária? Para fazer com que a Constituição seja respeitada dentro da sala de aula. Estamos falando disso aqui são princípios constitucionais. Isso já está em vigor. Pluralismo de ideias liberdade de aprender e de ensinar liberdade de consciência e de crença laicidade do Estado neutralidade política e ideológica do Estado a máquina do Estado e o sistema de ensino faz parte da máquina do Estado não pode ser usada a favor de um determinado grupo que disputa o poder na sociedade. Isto é uma fraude à democracia e isso está acontecendo hoje no Brasil. O projeto é necessário para que o direito dos pais seja respeitado. O direito de dar aos seus filhos ou melhor a que eles recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com as suas próprias convicções como prevê a Convenção Americana de Direitos Humanos. Quem não está de acordo com este dever deve propor a revogação da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. está aqui a falta de respeito com o direito dos pais sobre a educação religiosa e moral dos seus filhos. Isto é um escândalo isto é um crime contra a família. Isto é um crime contra a família. Professor que trata desses assuntos em sala de aula pode tomar processo e na minha opinião deve tomar processo. é importante o projeto para romper o círculo da doutrinação. Os professores que estão aqui urrando contra o projeto Escola Sem Partido foram vítimas de doutrinação por seus professores militantes e assim como vocês que estão aí em cima se forem professores farão a mesma coisa com os alunos de vocês é preciso quebrar o círculo vicioso da doutrinação. Essa fábrica de zumbis em que se transformou o sistema educacional. Isso aí começa na educação infantil. Essa menina não tem mais de cinco anos de idade e já está gritando fora a tênia como vocês aqui. Cinco anos de idade. Covardes! 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 Não adianta nada gritar fora a tênia se vocês mesmo votaram. Eu sou fora a tênia antes de 2010. São covardes os que fazem isto com uma criança de cinco anos. Professor que faz isso com criança de cinco anos não é digno de segurar o toco de giz. Covardes! Quem faz isso com criança? Pode passar, por favor. Pode passar. Não, vamos ver se dá para passar esse vídeo aí. Esse vídeo. O anterior. O anterior. Deixa para lá. Deixa para lá. Vamos para frente. Vamos para frente. Não dá lá. professor que faz isso com criança de cinco anos não é digno de segurar o toco de giz. Devia ter vergonha de olhar no espelho. é nojento. Olha aqui. É dever de todos prevenir. É dever de... A senhora faz isso com criança de cinco anos? Não. A senhora vestiu a carapuça? A senhora vestiu a carapuça? Eu não estou falando da senhora. Eu não estou falando da senhora. Professor que faz isso com criança de cinco anos não é digno de segurar um toco de giz. Quem vestir a carapuça é problema de quem... É problema de vocês. Caramba, ele não está de respeitar o professor nenhum. Eu não posso impedir ninguém de vestir a carapuça. Eu estou falando do professor que fez isso com as suas alunas. Com aquela garota. Se a senhora está vestindo a carapuça o problema é seu. Vamos lá? Não vista a carapuça senão de cara. por favor. Olha só. Todo mundo... é isso. Obrigado.